Olá meus amores, tudo bem com vocês? Vocês sabem me dizer que dia é hoje? Hoje é quarta-feira Hoje é quarta-feira, dia 22 Nós estamos no mês de julho Vamos falar com o Papai do Céu? Vamos colocar a mãozinha para falar com o Papai do Céu? Querido Jesus, de alma tão mansa Abençoe aqui cada criança Queira nos proteger, nos guardar, nos abençoar Abençoe o papai, a mamãe Nos dê uma boa aula, amém Hoje eu trouxe uma musiquinha bem legal Uma musiquinha dos índiozinhos Vamos ouvir e cantar com a professora? Vamos? Um, dois, três índiozinhos Quatro, cinco, seis índiozinhos Sete, oito, nove índiozinhos Dez no pequeno bote Rio navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos índiozinhos Quase, quase virou Muito legal, não é? A musiquinha dos índiozinhos Eles trabalham o quê? Que números que trabalham na música do índiozinho? De um a dez Eram dez índiozinhos Um pequeno bote E quando o jacaré se aproximou E o botezinho de índiozinho Quase virou Mas não virou A nossa atividade de hoje É sobre números e quantidade Vocês vão contar Onde a quantidade de elementos De cada conjunto E escrevam o numeral correspondente No espaço abaixo Vamos contar com a professora? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez Vamos registrar o numeral? Dez Vamos contar quantas laranjas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Muito bem Vamos registrar o numeral? Oito Vamos ver quantas abelhinhas tem? Uma, duas, três, quatro, cinco Registra o numeral? Cinco Quantos peixinhos? Vamos contar com a professora? Um, dois Dois peixinhos Vamos registrar o numeral? Dois Quantos? Quantas brilhinhas? Vamos contar? Uma, duas, três Registro o numeral? Três Quantos balão? Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove Registro o numeral? Nove Quantas borboletinhas? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Registro o numeral? Seis Quantos cursos tem aqui? Vocês sabem me dizer? Apenas um urso, né? Vamos registrar o numeral? Um Vamos ver nossa próxima atividade Que também é bem legal? A nossa próxima atividade É sobre a letra B Essa é a nossa letra do dia B de vaca B de quem mais? De violão De veloz Vamos fazer o quê? Vamos treinar a letra B Vocês vão registrar a letra B Em cada varinha desse, tá? Ó, passa com o cabencho, tá bom? Registrar a letra B E aqui embaixo Nós vamos encontrar E pintar as figuras Que iniciam com a letra B Vai que começa com a letra B? Sim Então nós vamos o quê? Encontrar uma figurinha, né? Vocês vão pintar Vela Começa com a letra B? Sim B de vela Então nós vamos pintar A letra B Vê? Não Começa com a letra B E vovó? Vovó começa com a letra B? Sim Vovó começa com a letra B B de vovó Faça as atividades com capricho, tá? Meus amores Nós vamos ter um recesso agora, né? Vamos descansar E dia 3 de agosto Nós retornaremos com as nossas aulas, tá bom? Eu estou com muita saudade de vocês Ó, um beijo E muito em breve nós vamos nos ver, tá bom?